Fizeram um buraco no muro pra invadir uma agência bancária na região metropolitana da capital. Largaram pra trás maçarico, olha lá, parece que é tudo novo, né? Você vê ali, olha lá, botijãozinho, isso é pra cortar ferro, né? Olha, isso aí deve ser aquelas furadeiras, lixadeira, ponteirão, largaram tudo pra trás. Mas pergunto, levaram alguma coisa? Vamos ver, balança. Somente depois que a polícia civil fez a perícia no local, os militares puderam retirar os objetos utilizados pelos criminosos. Foram dois maçaricos, um martelete, uma lixadeira e uma alavanca. Segundo a PM, o crime aconteceu por volta das quatro horas da madrugada, quando o alarme da central do banco foi acionado. Os criminosos tiveram acesso ao interior da agência, que fica no centro de Vespasiano, pelo estacionamento. Eles pularam o muro e fizeram este buraco na parede. Após passarem pelo buraco, os criminosos arrombaram três salas até encontrarem o cofre. De acordo com os militares, eles chegaram a utilizar o maçarico, mas deixaram o local sem levar nada. Eles teriam deixado o local utilizando esta escada, que ficou encostada no muro. Os militares informaram que a ação dos criminosos não foi registrada, já que eles cortaram o circuito de câmeras. Este policial, que não quis gravar entrevista, disse que só ele atendeu três ocorrências deste tipo no local. O atendimento na agência foi interrompido nas primeiras horas da manhã. Quem procurou o banco saiu insatisfeito. Eu tenho pagamento para fazer, né? É. Tenho certeza. Isso que eu quero saber. E aí? Vou pagar juros? Você tem que correr atrás de outro banco? O SEMI, Copasa, não cobra juros se atrasar, né? Está sempre cobrando juros. Se atrasa um dia, está cobrando juros. Eu ia sacar dinheiro. Aí não deu. Falou que o carro estava sem conexão. E você vai ter que ir para outro lugar? Vou ter que ir ou então voltar para casa, né? Eu vou ter que ir para outro lugar.